Tá colocada, vai mais toma açúcar Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota aí Botando, ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo bota, bota aí Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota aí Botando, 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 botando Botá, lupa, dj, vai